Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de Nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda a criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da Grande Comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Palavra-chave, etnia. A Grande Comissão. Tópico 1. O que é a Grande Comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo dessa forma. A Grande Comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos a respeito dela. James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse que a Grande Comissão Testamento não é uma opção a ser considerada. É um mandamento a ser obedecido. Item 2. A questão cultural. O IDV de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. Item 3. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura próprias. De acordo com alguns museólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Item 4. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. 1. Proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. 2. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. 3. Integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Tópico 2. Missões transculturais. Item 1. Conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de ir através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Item 2. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos três ocasiões específicas, no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da Igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua Igreja, estabelecendo-a na Terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Item 3. Barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a Igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos. Uma barreira geográficas, novas nações e novas culturas. Duas barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Três barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Quatro barreiras linguísticas, nas línguas nativas. Cinco barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras. Mas, na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da Terra. Esse mesmo Espírito está com a Igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Tópico 3. Visão global do Evangelho no mundo. Item 1. Evangelização e discipulado. Em Mateus 28 percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos três anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Item 2. Arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas e testemunhas, no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da Terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Conclusão Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da Terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação.